Olá, Criançada do Chácara Kids! Tudo bom com vocês? Feliz Natal! É isso mesmo! Você já está falando, mas tio não é Natal ainda! Mas nós já chegamos em dezembro. Olha que coisa, hein? Chegamos em dezembro! Muito rápido, né? E esse mês todinho a gente vai falar sobre o Natal, o nascimento de Jesus e essas coisas relacionadas. Não é legal mesmo? Então aqui no Chácara Kids, acostume sua ideia. No mês de dezembro a gente vai falar sobre Natal. E Natal significa celebrar Jesus, o maior presente de Deus. Ó, repita essa frase comigo. Natal significa celebrar Jesus, o maior presente de Deus. E nesse mês, então, a gente vai decorar um versículo que tem a ver com esse tema. Ele está lá em João, capítulo 3, é o versículo 16. Muitos de vocês já conhecem esse versículo, eu tenho certeza. Ele diz assim, Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a versão NVI. Aí tem gente que vai pensar, Nossa, que nome esquisito o nome do Filho de Deus, né? O nome dele é unigênito. Seu Filho unigênito, não é isso. Unigênito quer dizer único. Então, o Filho único foi o unigênito, né? Que Deus deu para o mundo. E qualquer um que creia nele, creia que ele é de fato o Filho de Deus, não pereça, para que não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Uma vida, ó, grudadinha com Deus eternamente. Então, esse é o versículo que a gente vai decorar nesse mês de dezembro. Muito bem, o mês do Natal. Cheio de luzes para todo lado que a gente vai, né? E as luzes de Natal já dão essa inspiração na gente. É Natal, vamos comemorar. E a história de hoje, a primeira do mês de Natal, ela não é exatamente ainda sobre o Natal. Ela é uma coisa que aconteceu assim, ó, um pouco antes do nascimento de Jesus, que é quando a gente, o Natal é para celebrar o nascimento de Jesus, né? Essa história é um pouco antes do nascimento de Jesus. É ali, mais ou menos, naquela época. Você vai entender, você vai entender. Então, é o seguinte. Essa história, então, é sobre um bebê que nasceu. Não, espera, calma, calma. Não, é Jesus. É um bebê que nasceu e que ele teria um papel super importante para apresentar Jesus para o povo da época, para o mundo, na verdade, né? Essa história, ela está lá no livro de Lucas. E as personagens principais são um homem chamado Zacarias e a sua esposa chamada Isabel. Eles viviam lá na região montanhosa de Judá e eles pertenciam a uma família, né? Um grupo familiar de sacerdotes. Tinha aquelas pessoas que os sacerdotes serviam no templo, né? E os Zacarias com a Isabel, eles amavam muito a Deus. E eles serviam a Deus de coração. E eles já eram idosos. E eles nunca tiveram filhos. Aí, teve um dia que o Zacarias foi lá trabalhar lá no templo, né? Naquele dia, tinha um grupo de sacerdotes do qual o Zacarias fazia parte. E naquele dia, esse grupo foi para o templo para servir. E o Zacarias, ele teve uma grande honra. Ele foi escolhido para entrar lá no lugar dentro do templo que só o sacerdote e um deles entrava para poder queimar o incenso no altar onde se faziam as ofertas ao Senhor. Então, foi uma honra incrível para o Zacarias isso que aconteceu nesse dia. E aí, o Zacarias entrou, os outros ficaram lá fora, se reuniram para adorar a Deus, né? E aí, o Zacarias colocou o incenso sobre o altar. Imagina! O incenso é um negócio que, quando queima, fica um cheirinho gostoso. E aí, quando ele colocou e espalhou sobre as brasas, aquele cheiro delicioso tomou conta daquele lugar. Então, o Zacarias teve uma visão. Sim, garotinho, garotinha! Ele teve uma visão incrível. Um anjo! Sim, um anjo apareceu para o Zacarias e ele disse o seguinte. Eu vou ler para você. Está aqui no livro de Lucas, no capítulo 1, os versículos 13, 14 e 15. Eu vou ler a versão NVI. Olha só o que está escrito. Aí, o Zacarias deve ter feito assim, né? Como assim, primeiro? Não é toda hora que aparece um anjo na nossa frente, né? Aí, o anjo chega para ele, que é velho. A esposa dele também fala para ele que ele vai ter um filho. Imagina! O Zacarias ficou meio confuso. Olha, acho que ele ficou até chocado, né? Por causa dessa situação toda, né? Toda, né? Parecia assim que era uma coisa impossível de acontecer aquilo que o anjo estava falando para ele, né? Então, ele perguntou para o anjo, assim, né? Tipo assim, né? Ô, seu anjo, como é que eu posso ter certeza, né? Que isso vai acontecer? Eu vou ler para vocês o que está lá no capítulo 1 de Lucas, versículos 19 e 20. O anjo respondeu, sou o Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas, essas boas notícias, né? Agora, você ficará mudo. Não poderá falar até o dia que isso acontecer. Isso que ele falou que ia acontecer, né? Que ele teria um filho, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Ou seja, vai acontecer a hora que der tudo certo, né? E era verdade. O Zacarias tentou falar mais alguma coisa lá e, ó... Quer dizer, não sei, né? Mas ele ficou mudo. Ele não conseguiu mais fazer nenhum sonzinho com a boca dele, né? E aí, os outros sacerdotes que estavam lá fora já começaram a pensar, pô, mas o Zacarias, será que ele dormiu lá dentro? Será que ele desmaiou? O que será que está acontecendo? Está demorando, o Zacarias! Até que, finalmente, o Zacarias saiu e eles perguntaram, não, Zacarias, o que aconteceu? E ele tentando explicar e ele não conseguia falar. Ele estava mudo. Aí, eles perceberam que alguma coisa tinha acontecido. E o Zacarias estava, então, tentando explicar para eles o que tinha acontecido, mas não saía nenhuma palavra da boca dele. Mas eles perceberam que ele tinha tido uma visão, uma experiência sobrenatural lá dentro. Aí, ele terminou o serviço daquele dia no templo e voltou para casa. E Isabel, mais tarde, então descobriu que ela teria um filho, como o anjo disse. E aí, até que um dia, chegou a hora de Isabel dar a luz ao filho. E ela teve um bebezinho focinho, um chechudo, e passou uma semana, como era costume da pintura deles. Os amigos, os parentes, foram todos lá na casa do Zacarias e da Isabel, porque eles iam escolher o nome daquele bebezinho, sabe? E aí, como era costume, eles estavam imaginando que o bebê ia se chamar Zacarias, que ele era menino e ia colocar o nome do pai. Mas a Isabel falou assim, não, ele vai se chamar João. As pessoas falaram, mas João? Mas não tem ninguém na família com esse nome. Aí, perguntaram para o Zacarias, ô, Zacarias, fala aí. Fala aí. Brincadeira, né? Ele estava mudo, como assim? Fala aí. Mas eles perguntaram, que nome você quer que coloque no seu filho Zacarias? Aí ele pediu uma tabuinha, e ele escreveu na tabuinha o nome, o nome qual, qual? João! É isso aí! Lembra que o anjo Gabriel tinha falado para ele, que o menino ia se chamar João? É isso mesmo. Bom, todos ficaram admirados, mas aí ficou, então, escolhido o nome de João. E ficou muito claro que Deus estava com Zacarias e com Isabel. E agora, com o seu bebezinho, né? O João, o Joãozinho que nasceu, né? Olha só, Deus fez uma coisa que parecia impossível. Eles já eram bem idosos, já não tinham mais idade para ter bebezinho, um filho, né? E Deus concedeu, fez esse milagre. Deus também interrompeu a fala do Zacarias. Ele ficou mudo, mas foi por um tempo. E como o anjo tinha dito, quando o bebê nasceu, Zacarias também voltou a falar. E João, João cresceu e ele teve um papel super importante em apresentar o seu primo ao mundo. Isso mesmo, o primo dele. Sabe quem era primo do João? Jesus. Sim, eles eram primos. E o Isabel, mãe do João, e os Zacarias, eles celebraram, eles comemoraram muito porque Deus fez o impossível por eles. E eles puderam ver que Deus pode fazer qualquer coisa. E nós podemos comemorar isso também. Inclusive, esse mês a gente vai falar muito sobre isso. Celebre, porque Deus pode fazer qualquer coisa. Repita comigo, garotinha e garotinha. Celebre, porque Deus pode fazer qualquer coisa. Parecia que aqueles dois, Zacarias e Isabel, eles eram velhos demais para ter filhos. Parecia impossível, mas Deus fez acontecer. Deus pode fazer qualquer coisa. Às vezes, na vida da gente, tem coisas que parecem impossíveis. Pode ser uma situação difícil na escola, um problema que às vezes está acontecendo em casa, com a gente, com o irmão, até com os pais da gente. Ou às vezes, uma briga, um desentendimento que a gente tem com um amigo. Mas quando você estiver enfrentando alguma coisa difícil, você acha que você não sabe como resolver, que parece que é impossível de resolver, lembre-se de que Deus pode fazer qualquer coisa. Lembre-se de que você pode confiar em Deus, não importa o que aconteça. Ele é capaz de ajudar você em qualquer situação. Vamos orar e conversar com Deus agora? Indireta o corpinho aí, fecha o olhinho para a gente falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que nos ama e que cuida de nós. Nós sabemos que o Senhor faz coisas incríveis. O Senhor tem um plano para as nossas vidas. E quando o Senhor vai realizar o Seu plano, nada pode impedir de que as coisas aconteçam. Não existe impossível para um Deus tão poderoso como o Senhor. Nos ajude a confiar no Teu poder, a entender que o Teu amor quer para nós somente as melhores coisas. E que quando nós estivermos em situações difíceis, nós devemos confiar, porque não existe nada impossível para o Senhor. Nos ajude também a entender o Teu plano para as nossas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos por esse amor tão grande que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, garotinha e garotinha, não se esqueçam, nós temos que celebrar, porque Deus faz coisas incríveis por nós. E temos que nos lembrar, Ele tem um plano e para Ele não tem nada impossível. Espero que você tenha gostado dessa história de hoje. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.